Então vamos lá na ação rubro-negra, vamos falar aqui sobre os assuntos desse último domingo, muita confusão devido à questão da seleção brasileira, então o assunto prioritário nas redes sociais foram as informações sobre o jogo ontem entre o Brasil e a Argentina, uma confusão danada, que eu nem vou mais entrar nesse mérito, só na questão da reclamação do Marcos Braz, mas falando que o Flamengo poderá ser prejudicado se houver um novo jogo entre o Brasil e a Argentina, isso é nítido, mas na minha opinião tem que haver um W.O. aí, e aí não ter mais o jogo. Como vai ser? O problema é deles, o Flamengo não pode mais ser prejudicado. O mesmo Marcos Braz reclamando antes do jogo do Brasil de vazamento de informações que com isso atrapalham as negociações do Flamengo com os jogadores, não sei se ele quis dizer sobre a questão das renovações de contrato da geração 85, se ele fala sobre a questão também da renovação do De Arrascaeta, que a gente vai falar agora para vocês, e também sobre a questão da provável vinda ou não do Davi Luiz para o Flamengo. Então a gente vai comentar tudo isso agora para vocês aqui no canal DecoSRN. Vamos começar aí falando sobre a questão do Davi Luiz, que tem algumas novas informações vindas da Europa. O jogador que teve uma proposta do Besiktas da Turquia e rechaçou essa proposta. A proposta gira em torno de 3 milhões de euros anual, que daria mais ou menos 18 milhões de reais por ano. Seriam valores próximos do que o Davi Luiz gostaria de ganhar hoje, mas ele rechaçou essa proposta porque as informações que recebemos é que ele não quer jogar no futebol turco. Uma outra questão que veio agora primeiro de um setorista europeu e ontem do jornal AIS, falando sobre a questão do Davi Luiz estar próximo do futebol italiano. Seria para jogar no time Sarlenitana, um time que contratou agora há pouco o Ribéry e que o Davi Luiz teria aceitado a proposta desse time italiano. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, até porque a gente trouxe a informação verídica que o Flamengo estaria esperando o Juliano Bertolucci para voltar a ter uma nova rodada de conversas. A proposta não foi colocada no preto ou no branco, isso já foi dito porque há uma diferença muito grande no que o Davi Luiz quer ganhar e no que o Flamengo oferece. Está vendo esse problema aí. A diretoria do Flamengo, quando se diz na parte financeira, ela é muito firme. O Tostes, que trabalha como vice-presidente de finanças, ele não abre mão da austeridade financeira do Flamengo. Então há essa questão e vamos aguardar essa questão também do Davi Luiz junto a esse time italiano, time que contratou o Ribéry. Em relação ao Flamengo, nada mudou, a situação continua a mesma. O Bertolucci já chegou ao Brasil e agora aguardar as novas conversas. Acredito que até o final dessa semana tenhamos alguma novidade. O que não pode é o Flamengo ficar parado no mercado. E o que faz com que o Flamengo seja prejudicado nessa situação é a questão do Flamengo ter a janela fechada, a europeia, né? E aí os jogadores que o Flamengo tem hoje à disposição são poucos. E muitos deles não agradam a diretoria do Flamengo, né? O nome que foi indicado, oferecido à diretoria do Flamengo e o Flamengo até o momento não deu nenhum tipo de posicionamento é de Gaston Camp, que a gente já havia trazido aqui anteriormente para vocês, um zagueiro canhoto, que saiu do futebol turco 30 anos. Muita gente questiona o porquê dele estar parado, né? Mas ele vem recebendo algumas ofertas, a última dela do Tigres do México, mas a negociação não andou. E ele pode parar agora no Penharol, tá? Do Uruguai, que vem negociando a contratação deste jogador e poderá ser menos uma opção para o Flamengo, tá? Então o Gaston Campos foi oferecido ao Flamengo, mas o Flamengo não deu nenhum tipo de posicionamento. Pelo jeito que está desenrolando as coisas aí, daqui a pouco não teremos mais nenhuma opção caso o Davi Luiz não venha para o Flamengo. O que me preocupa é do Flamengo acabar ficando com o Michael, né? Aquele zagueiro que não queremos, né? Eu, pelo menos, não quero o Michael aqui no Flamengo, devido ao estilo de jogo do Flamengo. O estilo do jogo do Flamengo é um estilo de jogo proativo, que sobe todas as linhas e precisa de zagueiros rápidos para recomposição defensiva. E o Michael não é esse jogador. Vai trazer problema, né? Um zagueiro com valores altos e que não vai ajudar a ganhar o Flamengo tecnicamente com este jogador. Porque é um jogador que não se encaixa no sistema de jogo que o Renato Gaúcho impõe. Então a minha preocupação é em relação a isso. Então, falamos de Gaston Campos, falamos da questão do Davi Luiz, que mantém a mesma. Ele vai ter que reduzir de forma grande os seus vencimentos para poder jogar no Flamengo. O Flamengo ainda aguarda as propostas que vêm chegando ao Davi Luiz, se ele vai aceitar ou não, sobre essa questão do Salernitano, time lá da Itália, que estaria próximo ao jogador, informações vindo lá da Europa. Mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Sobre o De Arrascaeta. Aquelas informações que a gente já falou já há um mês e meio atrás. Eu estava até em viagem. Salário, tudo ok. Mas a questão do percentual do passe e o empresário jogador faz questão que o Flamengo compre os 25%, que dariam mais ou menos entre 5 milhões de euros a 7 milhões de euros. Então, as negociações estão paralisadas devido a esse fato. Eu não sei como é que vai ser ajustada essa questão. E isso me preocupa e me preocupa bastante, tá, na Sombra Negra. Porque o De Arrascaeta é um jogador diferente, vem crescendo também na Seleção Uruguaia. Era um jogador que muitos reclamavam que nos clubes os quais ele jogou ou joga, que era o Cruzeiro e o Flamengo, rendia demais, mas chegava na Seleção Uruguaia, não assumia o protagonismo e agora está assumindo. Com vários desfalques na Seleção Uruguaia, o Arrascaeta vem assumindo. E com isso faz com que o empresário tenha mais certeza do que ele quer. manter o pé firme para a renovação relativo à questão de o Flamengo comprar 25% do passe. E aí o Flamengo vai ter que dar um passo atrás, renegociar, diminuir um pouco o percentual do que o Flamengo queria aumentar no salário do De Arrascaeta e quem sabe comprar. E aí eu queria saber a opinião de todos vocês. Tá, gente? Então as informações do início dessa segunda-feira são essas. Muito obrigado a todos vocês. Gostaria de agradecer a cada um por estarem indicando o nosso canal. Eu também queria falar sobre uma outra questão. Eu estava falando com um grande amigo, falando que... Em grupos de WhatsApp estavam falando que eu disse que o Gaston Camp era melhor do que o Davi Luiz. Nunca falei isso. Falei que poderia ser um nome caso o Davi Luiz não feche com o Flamengo. Porque os nomes estão ficando curtos. Tem o Matheus Moussacchio, tem o Gaston Camp, tem também a questão do Gemerson, o Maicon, que eu espero que esqueçam. São poucas opções, porque outros já acertaram com grandes times, enfim. Então agora são poucas opções para a zaga. E aí o que me deixa preocupado é que até o dia 19 o Flamengo poderá inscrever na Libertadores. E até o dia 24 no Campeonato Brasileiro. E o tempo está correndo e nada de definição no Mengão. Beleza, nação? Então até mais tarde com novas informações. Conta aí com a audiência de todos vocês. Fiquem com Deus. Não deixem de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com os amigos, acionarem o sininho de notificação, que é importante para o crescimento do mundo.